A paz do Senhor Jesus! Estamos começando mais um episódio do programa Organização e Método. Você nos acompanha pelo canal 126 da TV ou pelo canal 85 da Sky. Se você está no YouTube, se inscreva, compartilhe, comente, fale de onde você está nos assistindo. Isso ajuda a dar relevância ao canal oficial da Igreja Cristão Maranata. E é uma grande alegria estarmos juntos mais uma vez. Vou começar cumprimentando minha amiga, professora Kézia Nunes, a paz do Senhor Kézia. Paz do Senhor Fernanda, paz do Senhor todos os irmãos que nos assistem. E vocês sabem, nós estamos numa sequência falando de um tema muito especial que é intercâmbio. E para isso, nos acompanha uma família muito querida de Vitória, a família Bressan. A paz do Senhor Carlos. A paz do Senhor Kézia. A paz do Senhor Vitória. A paz do Senhor. A paz do Senhor Marlene. A paz do Senhor. Olha que coisa linda essa família que embeleza o nosso programa. E para compor com muita beleza, né Fernanda? Nós não temos só a família Bressan de Vitória, nós também temos jovens belíssimos da Igreja de Vila Capixaba em Cariacica. A paz do Senhor Jovens. Paz do Senhor. Sejam muito bem-vindos. Uma alegria ter agora uma composição com auditório no programa Organização e Método. E aí a gente já também aproveita essa oportunidade para dizer para você que nos acompanha, se você também quiser participar conosco, escreva para nós no nosso Instagram. É uma alegria compor com vocês. Amém, Fernanda? Amém. Então, no episódio anterior, nós tratamos a respeito das orientações, das exigências para uma seleção, para o momento que antecede a saída. E hoje nós vamos tratar das experiências vividas fora do país. Nós vamos começar aqui com o Carlos, falando também da sua experiência um pouco fora nesse intercâmbio, tanto quanto intercambista, como também pai de uma intercambista. Vamos lá, compartilhar um pouco da sua experiência. Você voltou diferente do intercâmbio. Carlos, fala para nós. Eu fiz uma... Tinha uma experiência também na França, por acaso. Eu já era mais... Eu tinha um pouco mais de idade. Passei um tempo no INSEAD, na França, na cidade de Fontainebleau. E foi uma experiência maravilhosa também. Não só pela cultura, pelo aprendizado, mas também pelo conhecimento da escola. É uma escola de negócios lá na França. E a gente volta diferente mesmo. Volta com os horizontes abertos, não só pelos laços culturais, mas com o relacionamento que você tem com pessoas do mundo inteiro. Acho que esse é o grande diferencial. Qualquer processo de intercâmbio, se eles puder absorver esse conhecimento que você adquire lá, e cultural, isso marca para o resto da vida. A Vitória teve essa experiência lá e a gente também compartilha desse princípio. Viaje e conheça o máximo possível que você... Beber um pouco da cultura que você tem lá. É muito valioso mesmo, né, Fernanda? Quando nós falamos de intercâmbio, Bressão, você trouxe um pouquinho do que a Vitória trouxe no episódio anterior, que são as relações que nós construímos com as pessoas. Tantas pessoas, né, Vitória, você conheceu, e como que isso nos enriquece e nos faz voltar com o horizonte ampliado, vendo coisas que nós não víamos anteriormente, possibilidades, e até posteriormente nas nossas relações de trabalho, as relações de amizade, as relações que a gente vai criando, que esse é um ponto extremamente fundamental. E nós vamos falar, né, de uma demanda específica de curso, de idioma, de trabalho, sabendo que os nossos filhos, Marlene, vão voltar. Você contou a experiência no episódio anterior de que Vitória já vinha se preparando, já mostrava esse desejo que é tão importante do jovem no ensino médio ou no curso superior ter esse desejo de querer participar de um intercâmbio, né? Não basta os pais terem uma vivência, Bressan teve uma vivência, Marlene também tem uma vivência. E vamos falar um pouquinho, Marlene, sobre essa adaptação no exterior, né? Lidar com os filhos vivendo no exterior, se envolvendo para essa contribuição deles lá, falar um pouquinho também do momento que você viveu, o que que isso ajuda quem nos escuta a pensar sobre as possibilidades dos nossos filhos viverem uma experiência assim. Então, Fernanda, ter os filhos estudando fora, o básico, a base é estar em comunhão com o Senhor Jesus, né? Isso é sine qua nu. Para nós, que somos servos de Deus, é a base. Se você tem um filho que é temente ao Senhor, é já um grande passo, né? Isso nós temos a certeza, porque nós conhecemos os nossos filhos, não é verdade? Então, o passo a passo ali é estar disponível o tempo inteiro. Nós, nesse ano que a Vitória ficou fora, as dificuldades, problemas aqui no Brasil, jamais transferir, né? Não se fazia necessário isso. Pelo contrário, tinha um fuso horário, muitas vezes quando ela demandava alguma coisa, quantas vezes ela fazia um Face, que a gente tinha, né? A gente tem um grupo da família no WhatsApp, ela entrava com o Face, muitas vezes na minha empresa, eu estava numa reunião, uma reunião fora, a gente largava tudo. Para chamada de vídeo, né? Para poder atendê-la, e ela sabia disso. E quantas vezes a gente foi para o joelho juntas, ali mesmo, e tudo se faz novo com o Senhor, não é? Então, assim, ela teve experiências fantásticas, sabe? E então a base de você ter a experiência com o Senhor Jesus é o mais importante, né? Porque te dá essa estrutura de você ter filhos que estão lá fora, mas sabe que tem uma família aqui, que vai poder contar, e passa. E quando você pisca o olho, eu estava lá para buscar, porque eu tive a oportunidade de ir, para agradecer, inclusive, as famílias que recepcionou a Vitória tão bem. E hoje elas fazem parte da nossa família também. Ampliou o grupo, né? De amigos, de convivência. E eles não se conheciam as três famílias, e se tornaram amigos, inclusive. E moram na mesma cidade, próximo da escola, né? Porque tem que ter toda uma harmonia, né? Então, um recado importante para as mães, Marlene, que você pode deixar com essa experiência do amadurecimento, de ter um filho, da amizade que foi construída entre três famílias, como o Senhor os usou para aproximá-las. É. E sentir a maturidade do filho, né? Se o filho, ele tem uma maturidade de poder ir aos 15, ou aos 16, ou aos 17, ou até mesmo aos 18, porque o intercâmbio que a Vitória fez, aceita até os 18 anos. Então, vai muito de cada um. A Vitória, ela foi muito forjada desde pequena. Olha, todo mundo aqui, com o olho brilhando, enquanto você falou, até os 18. Exato. Todo mundo aqui, pensando, é agora que eu vou me escrever. Então, os pais, eles sabem, né? Qual é o tempo certo para falar sim. Vamos, então, embarcar nessa nova jornada. É claro, com o endosso principal do Senhor, não é mesmo? Se for sim, é sim. Se for não, é não e amém também. É uma decisão delicada, né? Mais possível. E eu acho que é sobre isso que nós estamos aqui falando. Sobre possibilidade de estudo, de trabalho, de novos convívios, de ampliação de conhecimento, de ampliação de possibilidades de vida, que o intercâmbio pode proporcionar. Mas agora eu quero fazer uma pergunta também para a Vitória. Porque uma coisa é a gente fazer um passeio, uma viagem, com a família, com os amigos. Outra coisa é ir morar fora por um período de um ano. Vitória, fala para nós quais foram as contribuições de intercâmbio para você. Sua mãe e seu pai estão aqui dizendo que você sempre foi muito bem posicionada no Senhor e preparada tecnicamente também para isso. Então, houve um preparo técnico, um preparo acadêmico, um preparo do idioma, mas um preparo espiritual. E que experiências você tem para nos contar desse momento tão precioso que você viveu? Com certeza foi uma experiência muito rica em todos esses aspectos, igual você comentou, Kézia. Tanto espiritualmente, como do meu currículo acadêmico, também da minha vida. Assim, como pessoa mesmo, você volta transformada, igual a gente comentou. Porque as suas percepções, você vai experienciando tantas coisas diferentes e as ideias que vão vindo, as experiências que você vai vivendo mesmo. Aquilo vai te forjando em uma pessoa mais preparada e para agarrar e para viver as oportunidades. Claro, sempre aos pés do Senhor. E também é muito interessante porque é um intercâmbio cultural. Você está em um outro país. Então, mesmo que eu até me empolgo quando eu falo, porque foi uma experiência muito maravilhosa. Eu fico muito feliz de falar sobre isso, de compartilhar. Mas tem a parte mais difícil, assim, das dores, vamos colocar assim. Porque você está ali sozinho, a sua capacidade de se adaptar com pessoas. Tantas pessoas, os franceses no meu caso, mas tinham outros intercambistas que eu fui conhecendo ao longo do ano. Você está ali naquela família, numa outra família, que na verdade é uma outra convivência. Então, eu tinha meu conforto no meu lar, eu entendia como tudo funcionava. Mas eu estava ali numa outra casa, com outras pessoas, com outros costumes. E é muito importante o que a gente já comentou no episódio passado, que não é a família que vai se adaptar a você. É você que vai se adaptar à família. É você que vai se adaptar àquela experiência que você está vivendo ali. Então, é realmente de estar aberto, de ter essa flexibilidade, mas acima de tudo essa resiliência. Que os meus pais sempre falaram muito, mas que é a mais pura verdade. De persistir. E, ah, está difícil aqui, eu não sei se eu vou conseguir, mas a gente continua. E o Senhor, com certeza, vai provendo todas as coisas e a gente vai conseguindo. Em casa, meus pais sempre deram muito esse apoio, essa noção pra mim. De aprender a me virar, fazer uma comida pra não passar fome. Como é que era a sua rotina lá? De cuidar dos meus pertences, de como que eu ia me portar ali. Eu sempre fazia perguntas. Ah, eu posso... Qual vai ser a minha tarefa aqui na casa? Eu posso ficar responsável por lavar a louça. Contribuir na convivência da casa, na convivência da família. Tem que tentar realmente me integrar com os costumes deles. Eles têm outro costume pra banho, por exemplo. Na Europa. No inverno... É curioso, gente. Eu vou falar bastante coisa mesmo. Eles tomam banho a cada dois dias, assim. Eu perguntava, eu posso tomar todo dia? Porque eu estou acostumada a tomar banho todo dia. Mas se eles... Assim, cada família tem os seus costumes. Então, das meus pertences, como que ia fazer? Eu tinha um quarto pra mim. Na minha mala. Tudo. Então, tudo isso é combinado. E pra não causar nenhum constrangimento, nenhuma intriga, uma coisa que eu recomendo muito é perguntar. Não tem que ter vergonha de perguntar. Ah, como que funciona isso aqui na casa de vocês? Como que a gente pode combinar isso? Qual que pode ser a minha tarefa pra tal coisa? Como eu posso ajudar? Que isso, eles também veem uma proatividade em relação ao intercambista e falam, ah, realmente, ela não tá aqui à vontade, achando que tá no hotel, chega, come e vai embora da mesa. Então, você não ficava só no Instagram? Por incrível que pareça. É mesmo? Não, não pode ficar só no Instagram. Então, é exatamente essa parte de você se integrar à família. Mas não só à família, todos aqueles que estão à sua volta nesse processo que você tá lá fora. Porque você vai dar, acima de tudo, o seu testemunho, né? Então, com o seu relacionamento das pessoas da escola, como que isso funciona, a Europa, de modo geral, que foi a minha experiência, é um ambiente, uma região muito fria espiritualmente. Então, eu me encontrei num cenário em que ou as pessoas eram ateias ou elas eram de outras religiões, mas cristãos mesmo, muito poucos. Então, aquilo foi um choque muito grande pra mim. Aqui a gente tá muito acostumado toda semana ir no culto e servir ao Senhor, ir no Manaim, tem seminário, é muito forte aqui. Mas lá eu fiquei assim, nossa, né, o que que tá acontecendo? Mas o Senhor nunca me desamparou. E isso foi essencial de sentir que o Senhor tava comigo em todas as coisas e que esse meu testemunho, que tava o Espírito Santo dentro de mim, que ia iluminar e iluminar a vida das pessoas que estavam em volta de mim também. Então, eu tive, por exemplo, uma experiência muito... Vitória, vamos ler um texto que Vitória me falou desse texto, que é essa, pra ela contar as experiências que ela viveu com as famílias. Ela já disse pros nossos jovens que precisa ter uma tarefa em casa, não é isso? Gravaram essa parte? Gente, tenho certeza que todo mundo tem uma tarefa, porque chegando lá, ó, tem que lavar a louça, ou tem que ajudar na limpeza da casa, tem que cuidar do quarto, dos seus pertences, ninguém deixa nada jogado. Não foi isso que ela falou? Não dá pra ir no banheiro e deixar a escova e a pasta de dente aberta, mas olha, são lindos. Mas eles não fazem isso não, eles são formados na Organização e Métodos. Mas é uma coisa importante que desde 2020, a Vitória traz um relato que reforça aquilo que nós estamos conversando com os pais, que é das rotinas em família. Os nossos filhos, desde pequeninos, precisam ter uma tarefa. A gente começou falando, pode encher o litro d'água, não foi isso? Fui uma alegria quando eu comprei um filtro, meu filho parou de encher um litro d'água, eu virei uma mãe muito melhor pra ele, porque ele achava que a gente bebia muita água. É isso? Mas a Vitória traz isso, né? Que estando em uma outra casa, precisa de uma adaptação. E nós vamos pedir, Vitória, pra você contar agora as experiências que o Senhor te deu. E aí nós lembramos de um texto, não foi? Vitória lembrou desse texto que está no livro de Atos, capítulo 17, versículo 22 e 23, e diz assim, Estando Paulo no meio do aerópago, disse, Varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, E você iniciou falando, Vitória, sobre isso. Você estava em um ambiente em que aquelas famílias não eram cristãs. E como que o Senhor te usou? Foi realmente uma experiência, assim, de evangelização. Então, a partir do meu testemunho, De eu estar ali na convivência com eles, aos poucos, Nos domingos de manhã, eu ia no culto. E só disso eles não tinham esse hábito, mas só de olhar aquilo eles já se espantavam. Então, às vezes, são as pequenas coisas nas nossas ações, no nosso modo de falar, Que vão causando percepções nas pessoas, elas estranham. Ah, mas olha isso, é diferente. E o nosso testemunho, a luz do Espírito Santo que brilha nos nossos corações, Vai refletindo nessas pessoas, elas são incomodadas por causa disso. É exatamente o exemplo de Paulo, como a Fernanda acabou de ler. Paulo estava numa terra desconhecida, ele examinou tudo primeiro, E quando ele teve uma oportunidade, ele falou do Senhor. Porque naquela época ali, onde ele estava com os gregos, Tinha uma estátua para cada Deus, mas tinha uma estátua que era do Deus desconhecido. Mas que, na verdade, era o Deus desconhecido para eles e conhecido por Paulo. Então, o Deus que é conhecido por nós, que nós conhecemos, é o Deus desconhecido para eles. E é a partir de nós, nós como vasos na mão do Senhor, usados como vasos na mão do Senhor, Que vamos mostrar esse Deus que nós servimos para eles. E ali foi muito interessante, porque, como eu mencionei, Eu estava com pessoas que não acreditavam no Senhor, tinham outros valores diferentes dos meus, No ambiente escolar, por exemplo. E que aquilo ali foi incomodando as pessoas aos poucos. Então, você não chega impondo as suas crenças, aquilo que você acredita. O Espírito Santo toca o seu coração e, em algum momento, o Senhor te usa. E você é luz na vida daquela pessoa. E eu tenho uma experiência muito marcante, se eu puder contar com você. Que, então, eu tinha na aula, eu estava na aula com vários alunos, Tinha uma menina, que ela era de outra religião, E não acreditava no Senhor, nunca tinha ouvido nada disso. Aí ela virou para mim, um dia, depois da aula, a gente saiu todo mundo, Fomos num café, né? Vamos lá, vamos sair todo mundo rapidinho ali para conversar. Fomos com mais pessoas da sala, um grupinho. E ela virou para mim e falou, Vitória, você acredita em Jesus? Eu falei, acredito, acredito. E um dia eu aceitei o Senhor na minha vida como meu único e suficiente salvador. Foi a melhor decisão que eu já fiz na minha vida. Ela falou, é, realmente, tudo isso que você fala que você vive, Eu vejo que você é diferente, você não é igual a todo mundo. Me fala mais desse Deus aí que você serve. Porque eu estou passando umas situações na minha casa, Estou precisando de uma paz, de uma palavra de esperança. E naquele momento eu comecei a falar do Senhor para ela, comecei a contar experiências que eu tinha vivido, Comecei a contar do amor do Senhor pela vida dela e de como Ele é maravilhoso nas nossas vidas. E aquilo foi tocando o coração dela e ela foi se quebrantando, ficou muito emocionada e falou, Vitória, realmente, é disso que eu precisava. Eu quero saber mais desse Deus que você me conhece. Eu quero ouvir esse Deus que fala com você. Como que eu faço para ouvir a voz dEle? E aí eu estava com a mochila e eu levava uma bíblia na minha mochila. Eu falei, quer ver que Deus fala mesmo com você? E aí eu peguei a bíblia nesse momento e aí abri e li o texto. E aquele texto falou no profundo do coração dela. Ela começou a se quebrantar, o Espírito Santo visitou ela e hoje em dia ela é cristã. Hoje em dia ela serve ao Senhor. A casa dela, não, a família dela é de outra religião. Mas ela hoje tem experiências maravilhosas com o Senhor, eu não sou ela como outras amigas e pessoas que estavam próximas de mim. É claro, eu era a única estrangeira da minha escola. Então todo mundo sabia que, ah, é brasileira, então era todo mundo francês. E aí eu era muito amiga de todo mundo, não é porque a gente, a gente não, a gente é, assim, crente, a gente é da igreja, que a gente não pode se relacionar com todo mundo. Conversava com todas as pessoas. De um bom convívio, né? Mas exatamente, um bom convívio, sempre pautado no respeito, na tolerância com todo mundo. E quando? Um momento, o Senhor toca o nosso coração. Mas aquelas pessoas que eu era bem próxima, eram pessoas que eu via que eram do bem, que tinham valores parecidos com os meus. Então o pessoal da barra pesada, vamos colocar assim, conversava, tratava, mas não eram tão próximos. E a partir dessas pessoas que eu via que tinham valores parecidos com os meus, eu falava do Senhor pra eles, e hoje em dia todos eles são cristãos também. Então foi uma experiência, assim, de realmente do nosso testemunho, sabe? E as três famílias, a partir das pequenas ações, hoje em dia todas elas acreditam no Senhor, servem ao Senhor, não tem igreja Maranata lá na cidade que eu morava, mas elas estão ligadas a uma igreja, assim, cristã, evangélica também, e é uma bênção, assim. Elas falam que, Vitória, você foi uma bênção do Senhor que veio na nossa família, nas nossas casas. Elas não se conheciam, três famílias, assim, completamente diferentes umas das outras, mas que hoje em dia todas são muito ligadas, e que eu falo que é a minha grande família francesa. Tive, algumas tinham filhos, então minhas irmãs, irmãos franceses, minhas mães e pais franceses, né, assim, que a gente guarda um carinho muito grande, porque eles me trataram como filha mesmo, porque via que eu tinha esse esforço, que eu tinha esse zelo muito grande por eles, que eles eram ali a minha referência, né, então a gente acaba criando esse elo que é muito importante. Nós estamos falando de intercâmbio. Nós levamos um pouco de nós e trazemos um pouco deles. Vitória aqui e também Carlos e Marlene já mencionaram os diferentes valores culturais, os bens materiais e imateriais que eles trouxeram das viagens. Mas Vitória aqui conta que ela levou o tesouro mais precioso que essas famílias poderiam encontrar. Além do benefício do convívio, dos elementos culturais, dos conhecimentos, Vitória levou uma experiência de salvação aonde ela esteve. Então, sem dúvida, esse foi o tesouro mais precioso compartilhado nesse intercâmbio, né, Vitória? Sim. E experiências belíssimas, né? Foi maravilhoso. Muito bom. Coisa maravilhosa, então, saber que nós temos agora outras famílias que servem ao Deus que era desconhecido para eles. É isso mesmo, Vitória? Agora ele se tornou conhecido? Agora ele se tornou conhecido. E cabe a nós, servos do Senhor, de mostrar esse Deus que nós conhecemos. Não é porque a gente é... Nós somos servos do Senhor que não pode fazer intercâmbio. Claro que pode. Busca o Senhor. O Senhor vai direcionando todas as coisas. Porque em cada pedacinho, em cada momento que eu vivia, eu via a operação do Senhor. Nos mínimos detalhes. E quando é o Senhor que prepara os planos para as nossas vidas, eles são infinitamente maiores e melhores do que aqueles que a gente podia traçar para nós mesmos. E realmente é assim. Ide. Ide é anunciar o Evangelho. Além das fronteiras. Então, a gente tem esse dever de ser vasos, instrumentos na mão do Senhor. Então, é claro, se o Senhor tem mostrado, tem abençoado, amém. É isso. Uma coisa importante, Vitória, quando você traz esse registro, é lembrar aos pais que nos assistem da estrutura que Marlene e Bressan deram à Vitória desde pequenina. Vitória não abre a Bíblia do nada lá para saber que o Senhor ia falar com aquela jovem. Ela tinha toda uma experiência que ela levou do seu lar. Quantas vezes consultou o Senhor. O Senhor disse, não. E você fez o quê, Vitória? E continuou obedecendo ao Senhor. Obedeceu ao Senhor. Então, é desde essa estrutura. E saber de ser usada. Além de todo esse intercâmbio dos estudos, o intercâmbio cultural. Mas saber que, assim como o Paulo falou a tantos ali, o Senhor te usou para aquelas três famílias, porque havia um propósito. O seu desejo era a Alemanha. O desejo do Senhor era a França. Por que o desejo do Senhor era a França, né? De alcançar essas famílias que você ia ficar. Que você aprendeu a lidar com as regras da casa dela, né? As meninas na escola. A única brasileira. Ficou pensando, né? A única brasileira em qualquer país, mas ali no meio dos franceses. E eles te ouvirem, pedirem a você para falar do Deus maravilhoso, do Deus bondoso que nós servimos. Como foi importante a sua vida lá, não só para você aprender, não é isso? Quando a gente é servo do Senhor, a gente recebe, mas a gente tem muito mais a dar também, né, Vitória? Exatamente. Você falou desse Deus glorioso. E Marlene, depois teve uma troca, porque a Késia falou no início que intercâmbio é uma troca, não é isso? Vocês receberam também uma francesa aqui em Vitória. Conta para nós, como foi? A adaptação, como foi ela estar aqui? O Davi, que não está conosco, mas esteve em casa com essa francesa. Toda a família. Conta um pouquinho para nós. Então, é um choque de cultura no primeiro momento, porque era uma intercambista que não conhecia o Senhor, mas nós que recebemos a intercambista, a gente recebe com muito amor, com muito carinho, né? Ficou na mesma escola que a Vitória ficou, e o nosso filho, o Davi. E quando ela chegou na nossa casa, nós fizemos aquela reunião de Elcom, né? E ali também colocamos as regras, né? Que é importante ter. Porque ela tinha que entender a família, a gente sempre já fazia, né? O FaceTime, como a gente fez também com a família que a Vitória ia ficar. Antes de chegar, né? Antes, lá na França, antes dela ir para a França, a mesma coisa a gente também com a família da intercambista francesa que veio. Então, eles sabiam que a gente era evangélico. E ela nos acompanhou várias vezes ao Manaim. Teve oportunidade, tem fotos com os pastores, o pastor Gedeuti, inclusive. E foi uma experiência muito bonita, muito gratificante. Ela ficou conosco quatro meses, porque ficou depois com mais duas famílias, do mesmo nível nosso. As famílias que Vitória foi recepcionada, a mesma coisa. São famílias com base, com estrutura, né? Familiar, né? De máquina de lavar funcionando, uma cozinha funcionando, uma casa. Então, isso também é importante das mães também ter essa atenção quando levam o filho, né? Para fazer entrevista com programas de intercâmbio, verificar qual é a família que o seu filho, sua filha vai ficar. Isso é importante demais, porque para ter essa base, né? Porque são jovens, né? Tem uma idade onde eles precisam ser guiados. E com a intercambista francesa foi isso. Teve algumas, né? Várias, por sinal, dificuldade, principalmente na parte dos hábitos, de muita liberdade, né? Porque lá eles têm esse convívio... Não teve não, Gressan? De ser muita liberdade. Então, a gente foi ali, né? Guiando, porque a gente... A criação dos nossos filhos era bem diferente, mas valeu muito a pena também e a gente sempre muito presente também, né? E foi uma experiência muito bacana. É exatamente isso aí. Se choque cultural, tem que ser administrado, né? Não importa se é indo ou vindo, tem que ser administrado pelas famílias, né? E vai do intercambista ter que aceitar as regras das casas lá. Eu queria falar um pouquinho da Vitória, ela não falou, mas é o seguinte. No Rotary tem uma... Durante o período todo que ela fica, ela tem que fazer uma apresentação da cidade, que ela fala, olha, eu moro em Vitória, esse aqui é meu pai, minha mãe, meu irmão, meu pai tá aqui, trabalha com esse aqui, e o meu Rotary é esse. E o que o Rotary faz? Tem esse projeto, tem esse, tem esse. E ela teve a oportunidade de apresentar um projeto do nosso clube, que se chama Montanha da Esperança, que é um abrigo. E o pessoal gostou tanto desse projeto, que eles resolveram... Puxa, a gente podia ajudar vocês lá também. É que a gente tá ajudando num país, não, tipo a Estônia, não sei, algum país lá. É, distante. A gente tá num país distante. Não, a gente pode ajudar vocês, em vez de ajudar lá, a gente pode ajudar vocês. Então acaba captando recursos, a vila embaixadora, a capta recursos pra... A Vitória também completou, esticou todo o checklist do intercâmbio. fez atividades extra, fez esguima, fez escotismo, foi escoteira, foi escoteira, foi acampar, foi igreja, ou seja, ela participou dos programas, fazia academia e tal, tudo que ela fazia, ela fazia. No último dia da reunião, da última reunião do Rotary, que teve lá, o chairman da área do intercâmbio foi até o clube dela e deu pra ela um bóton de Student Exchange. Era de Outstanding Student. Outstanding Student. Tipo, aluna incrível, assim. Aluna, é. Então ela ganhou o bóton de melhor intercambista da França daquele ano. Dentre centenas de... É um destaque, né? O senhor vai honrar. O senhor é a nossa frente, né? Bacana. Então, por exemplo, mostra o reconhecimento de todo o esforço que ela teve durante um ano, longe da família, de tudo e que, olha... Foi lindo. Foi lindo. Pelo que você pega a foto do dia dela recebendo, ela tá se transbordando de alegria. Ela não respirava, ninguém, ninguém tá lá pra poder receber prêmio nenhum, mas, assim, o reconhecimento que o Rotary deu pra ela pelo... Pelo desempenho, né? Pelo desempenho que ela teve lá. Adoraram. Então, esse aqui é o intercâmbio do Rotary e é exatamente isso aí. É essa troca, né? Lá tem uma pessoa pra dar assistência e tal. E aí compete a cada um dos intercâmbistas que vão estar o melhor de si. É o momento deles. Queira, queira muito. A gente tá aqui pra ajudar. A pessoa vem querer. E viver tudo que o intercâmbio te proporciona, né? Então, tá aberto pra viver tudo isso. Viver tudo isso. É o melhor possível. Nós estamos vendo um propósito, né? Acho que é importante dizer sobre isso que nós temos uma família que está dentro de um propósito. Então, as coisas não estão sendo feitas de uma forma aleatória. Nós temos um pai, uma mãe, filhos que conhecem o propósito do Senhor. Então, no momento de dizer não, foi dito não e foi obedecido. No momento de dizer sim, toda a família estava convertida nesse projeto, né? Então, empenhada neste projeto. Então, tanto pra levar quanto pra trazer havia um propósito de evangelização para ir e para quem chegava e em obediência ao Senhor. Então, a partir de uma experiência como essa, nós queremos dizer para as famílias que nos assistem, os jovens, não tenham medo. O medo é um espírito e a fé afugenta o medo. Aquele que está no projeto, no propósito do Senhor e que trabalha não precisa ter medo. Então, se você está buscando uma experiência, seja de intercâmbio ou de qualquer outra que nós estamos aqui mencionando a respeito dos estudos, que são os temas que nós temos trabalhado, busque com dedicação, é isso que o Senhor fala, esforça-te, tem bom ânimo, mas também, sobretudo, dentro do propósito que o Senhor tem para você. Nós temos aqui jovens com muitos sonhos, não é isso? Muitas possibilidades de estudo, de trabalho, de experiência e assim como nós estamos aqui buscando inspiração na experiência dessa família, eu acredito que também aqui veio para inspirar tantas outras que vão nos assistir, não é, Fernanda? Só agradecemos, não é? Quer dizer, nós agradecemos o carinho da família Bressan, Bressan, Vitória, Marlene, muito obrigada por estar aqui no programa, por compartilhar essa experiência com as famílias, para dizer para as famílias que é possível os nossos filhos quando estão firmados, eles vão e eles voltam, tá? Muito obrigada, voltem sempre, as portas estão abertas para vocês, a paz do Senhor. Amém. 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 Paz do Senhor, Kézia. Paz do Senhor. Paz do Senhor aos nossos jovens, obrigada por estarem aqui conosco e pedimos a você que assiste, que conhece outros jovens que estão no ensino médio, que estão no ensino superior, que tem esse desejo, compartilhe esses episódios com os pais, com as famílias, para que eles também possam incentivá-los a buscar novas experiências, a viver outras experiências no exterior, mas com a segurança, com a nossa fé fortalecida no Senhor que vai abrindo os caminhos, que vai nos direcionando e que vai, sobretudo, salvando vidas através da nossa vida naqueles lugares. Assim, nós concluímos esse episódio, desejamos a você que o Senhor possa sempre nos abençoar na educação de nossos filhos. é a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém.